Na semana passada, a gente viu, justamente com o G1 em um minuto, imagens que deixaram a gente, digamos, intrigados. Olha só essas imagens. Pode mostrar. Olha aí, diretor. Bom, as imagens que a gente vai ver daqui a pouquinho, aqui tá passando a cidade, né, onde aconteceu. A gente vai ver, agora sim, brinquedos de um parquinho numa praça se mexendo sozinhos. Tem gira-gira, tem balanço, tem rema-rema. Isso aconteceu em Ribeiro dos Santos, que é um distrito de Olímpia, no estado de São Paulo. Olha lá, vocês estão vendo, tá se mexendo? E a gente comentou aqui na época com a plateia que não tinha vento, porque a árvore não se mexia. Bom, é claro que a gente ficou curioso e decidiu fazer o quê? Pedir pro pessoal da TVTEM, que é afiliada da Globo na região, investigar essa história pra gente. Vem cá, plateia. Será que é algum fantasma? Já no clima de Halloween que tá chegando? O que vocês acham? De onde eu venho, a orientação é o seguinte, deixa o Zere brincar, qualquer coisa, só bota um docinho pra ele que tá resolvido. Não, mas vamos lá. Gente, vem cá. Ô, Anderson, vem cá. Levante aí, meu rei. Anderson, essa reportagem trouxe aí uma parada que é meio paranormal. Quando você viu, eu vi que você tava meio que se retorcendo na cadeira. Deu gatilho, amigo? Você lembrou de alguma coisa aí? Não, eu lembrei que a gente fazia... Eu trabalhei no supermercado, eu trabalhava na madrugada, né? Fazendo a reposição do estoque. E eu trabalhava só, então... Uma certa hora, entre meia-noite e uma hora, ficava caindo algumas coisas nas prateleiras. Biscoito e tal, aí eu saía e colocava no lugar de volta. Aí a última vez foi um vidro de azeite que caiu e quebrou. Aí eu deixei pra lá e fui fazer o meu trabalho. Não sei o que que é isso, né? Comunicação. Acho estranho, né? Faz parte, faz parte. O povo da rua quer comer. Vamos lá, sai azeite aí, meu rei. Solante, vem a caia, Solante. E você, deixa eu descer aqui, que eu sou meio esticadinho. Você também, quando eu tava vendo, eu vi que você tava meio aqui. O que que aconteceu, menina? É, quando eu ainda era casada, eu dormindo, né? Eu e meu marido tínhamos brigado, ele dormindo no sofá e eu no outro canto. E na madrugada, por volta de 5 horas da manhã, acordei com um sino de tipo de cemitério batendo, acordei assustada assim. E quando eu olhei pro pé dele, tinha um menino. Só via o corpo, o menino tava com o uniforme e comendo pipoca. Enfiava a mão no saquinho e fazia o barulho do saquinho. Pra mim, era uma criança mesmo. Fiquei olhando e tal. Mas aquilo, de repente, foi escurecendo, escurecendo. E a criança ali, com a luz só na cabeça, não dava pra ver o rosto. Começou a me dar um pânico, né? O medo começou a me dar medo. Eu fui, comecei a rezar, fechei os olhos e escutei um barulho. Como se tivesse levantado, eu falei, é a gente. Quando eu olhei, o meu ex-marido tinha esticado as pernas e a criança não tava lá. E eu fiquei acordada pra provar pra minha ex-sogra, que ela não acredita, que eu tinha visto alguma coisa. Não era sonho, né? Porque sempre era sonho. Eu acho que o negócio era, assim, ó. Era um fantasma que queria que você agarrasse seu marido e acabasse com essa briga. Eu acho que era isso. Era pra dar uma paz e... Depois eu fiz isso. Depois você fez isso, né? Conseguiu dormir, né? Na mesma noite? Conseguiu dormir direitinho? Não dormi mais. Não dormiu mais. Perdeu sono. É o fantasma querendo chamego, meu povo. Só pra dizer uma coisinha pra vocês, que a gente consultou os físicos, eles foram unânimes na explicação. Eles falaram que não tem assim por vídeo como, né, você dizer que fenômeno é. E que, como o vídeo, ele começa, né, ali já se movimentando, você vendo o balanço se movimentando, quer dizer, você não vê ele parado e começa a se movimentar. Aí depois ele vai parando com o tempo. Então, que pode ser, atenção, pode ser alguém querendo pregar uma peça, tem outra pessoa no caso, o personagem ali da nossa reportagem. Será? Segue o mistério. Mistério. Mistério.